Música Mudanças preventivas nos cultos e missas de igrejas Quem diria, agora as igrejas que pregam milagres estão tomando medidas preventivas para evitar possíveis contágios durante o culto O pastor Silas Malafaia da Igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, está recomendando que fiéis não deem as mãos na hora de cantar os louvores e evitem abraços, beijos e apertos de mão Paz do Senhor, agora é sem aperto de mão Arquidioceses e dioceses da Igreja Católica no Brasil divulgaram recentemente uma lista de medidas preventivas para evitar possíveis contágios durante missas e celebrações Entre as recomendações, o uso de álcool gel, que agora vira rotina durante as missas Em algumas igrejas é obrigatório o uso de álcool gel na entrada da igreja Padres recomendam a fiéis que quem estiver com gripe a ficar em casa Algumas tradições religiosas estão suspensas No recebimento da hóstia darei somente nas mãos dos fiéis e o cumprimento e a reza do Pai Nosso acontecerá sem contato físico, diz Padre Enquanto isso, na denominação evangélica Congregação Cristã no Brasil, todos participam da Santa Ceia tomando vinho no mesmo cálice que todo mundo bebeu Há algum tempo a questão do cálice único na Santa Ceia tem alimentado discussões entre os irmãos Mas muitos fiéis acreditam que após a oração, o vinho torna-se sangue de Cristo E portanto livre de qualquer tipo de transmissão de doenças por saliva e pão O fato de os membros dessa denominação usarem o mesmo copo expõe seus membros a inúmeras doenças transmissíveis Por isso, alguns sugerem o uso de copos descartáveis para a distribuição do vinho A igreja corre o risco de ser penalizada caso haja casos de infecções por compartilhar o mesmo copo na Santa Ceia Só que tem um detalhe, ao contrário das demais igrejas onde a ceia é celebrada todo mês Na Congregação Cristã no Brasil, a ceia é celebrada uma vez por ano Menos mal Uma igreja foi penalizada por prometer imunidade aos fiéis A igreja que promete imunização contra doenças pode ser enquadrada por charlatanismo Uma igreja de Porto Alegre promete imunização contra qualquer epidemia ou doença Por meio de um óleo consagrado A Igreja Catedral Global do Espírito Santo, autoproclamada Casa dos Milagres Ligada ao Centro de Avivamento para as Nações Gerou controvérsia com o anúncio de um culto A igreja chama os fiéis ao culto Porque haverá um são com óleo consagrado Para imunizar contra todas as doenças A maioria dos casos de doenças infecciosas na Coreia do Sul Está ligada a grupo religioso As informações que tenho é que igrejas foram fechadas na Coreia do Sul Autoridades lutam para conter reuniões públicas Igreja Católica da Coreia do Sul decidiu interromper as missas Em mais de 1.700 locais em todo o país Muitas igrejas cristãs estão realizando cultos e cerimônias online Na Itália, um decreto fecha escolas, academia, museus, casas noturnas e bares E por fim, a emergência levou o Papa Francisco Celebrar a oração do Ângelus por vídeo Em várias telas gigantes colocadas na Praça de São Pedro Em vez de pessoalmente, como é de costume, pela janela do Palácio Papal Então essas são as mudanças que estão ocorrendo nas igrejas E hoje foram destaques do canal Hora Final E você o que acha dessas mudanças? Eu quero saber sua opinião Escreva nos comentários Compartilhe o vídeo para nos ajudar Obrigado Deus te abençoe Obrigado